Vou falar uma coisa aqui, pouca gente sabe, mas quem se viu comigo sabe, em 2004 a gente foi pra Anápolis, treinamento de paraquedim, esse negócio todo, caçom de comando, batalha online, quando eu fui pra lá eu sabia que o esquadrão, o esquadrão guardião, o esquadrão que cuida disso aí, Glauber, é o esquadrão guardião da força aérea, que tem todos, é o único país da América Latina que tem um esquadrão do top da força aérea, é o Brasil, fica lá em Anápolis, lá junto com os casos, são sete aviões radares, entendeu? Com alcance de setecentos quilômetros, o avião radar do Brasil, se ele se levantar a voa aqui, Glaucio, pra tu ter ideia, o avião nosso é tão bom, se ele levantar a voa aqui no Rio de Janeiro, ele não precisa ir lá pro oceano, ele passa da nossa área com quase quatrocentos quilômetros de vantagem ainda, de lazer, entendeu o que eu tô te falando? Então, se a esquadra tiver setecentos quilômetros, o avião fez isso aqui, ganhou altura, ele já viu a esquadra, ele já tá iluminando já, aí quer isso aí? Observar, orientar, decidir, vai dar pra agir? Não, porque a gente não tem um misto pra chegar lá, o caça dá pra ir? Dá, aí decidir, tem que ser o caça, a marinha tem um misto de quinhentos quilômetros, deixa ele se aproximar, que eles acham que não foram vistos, que ele trabalha no modo passivo, ele só vê, mas não emite onda, entendeu? Por isso que eu digo, é importante demais, a população tem que entender isso, aquele deputado que ficou pirado com o comando do exército, tem que entender que não é a raiva dele que vai, não é a incompreensão dele sobre o poder militar, que vai, não tem, cara, entendeu? Mas é isso aí. É, pois é, porque um lado tem raiva e o outro também tá ficando com raiva, né? É, tá ficando com raiva, porque o cara... Aí são dois lados com raivinha e ninguém vê a parte técnica e ninguém sabe nada. Não tem uma solução, só critica, meto o pau, eu sei. Porra, bicho, faz o seguinte, dá uma verba aí e fala prioridade, ó, general, o almirante... Faga a missão. Se eu conseguir uma verba, o senhor dá prioridade pra esse aqui, pede comprador? Porra, faz com o comando militar e não quer? Porra, quero sim, cara. Não, no lugar de eu mandar pra ONG, pra lacração de nove bilhões, a gente conseguiu pegar esse dinheiro e priorizar pra o senhor fazer, equipar os oito comandos militares. Olha só que coisa linda, você na fronteira, a tropa não tem que gastar mais dinheiro se deslocando porque o drone vai lá e faz pra você. É, olha só, quando tu falou do radar, tu tava falando do radar da marinha, né? Não, não, esse radar não é da marinha, esse radar é de uma empresa brasileira que a marinha... A marinha tem um novo tipo de radar chamado OTH, é feito um radar... Não é que é da marinha. Pro emprego da marinha. A marinha fica melhor porque ele fica no litoral. OTH significa Over the Horizon. Esse radar é da Segunda Guerra Mundial, só que ele usa uma onda muito forte, igual o OTH. Eu já estudei muito sobre o OTH. Eu achei que a marinha ia desistir, só que a marinha deu uma pressãozinha pra... A marinha dá muita verba pra essas pessoas também, cara. A marinha não dá, eu vou botar alguns milhões aí, mas desenvolve o radar. Esse radar, ele é tão foda, se liga aí. Ele sai do litoral, ele varre 25 quilômetros. 25 graus, desculpa. Ele varre 25 graus, só com 1.500 quilômetros lá na frente. Porque como é que ele faz? Vou falar sobre o OTH. Olha esse radar. Esse radar, ele consegue pegar a caça invisível. E o OTH. O OTH voltou à ativa, sabe por quê? Porque a Austrália, ela fez um... Foi o que a Austrália fez. A Austrália desenvolveu o OTH na década de 90. Eu me lembro desse cenário. Foi o que a Austrália fez. Ela pegou o OTH. Ela pegou o OTH e apontou, sabe pra onde? Pro Arizona. Mas como ela é aliada dos Estados Unidos, ela... Vou apontar pro Arizona. Então, o que é que ela faz? Jogou o OTH, é a onda AM, amplitude... Acho que se não me engano é na onda AM, que ele bate na ionosfera e desce. Ele bate e desce. Então é o seguinte, é a terra todinha, meu irmão. Ele bate lá, você ajusta o ângulo dele. Quero aqui, jogo pra cá, ele bate aqui e vem pra cá. Eu quero mais pra lá, eu boto aqui. Entendeu? É tipo um espelho. E foi o que eles fizeram. Pô, vou apontar lá pra base americana. Olha esse cenário, brother. Vou apontar lá pra base onde ficam os caças invisíveis da força aérea. Não era F-35, era F-117. E os F-135 estavam sendo testados. Ele mandou... E desceu lá. E ele pegou a assinatura dos radares. Ele pegou. Caralho. Só que eles comentaram. Quando comentou o mundo todo, opa, o OTH da Segunda Guerra Mundial... Dá pra fazer... Meu irmão, todo mundo voltou a produzir o OTH. E o Brasil começou a produzir também, na década de 90. É difícil pra caramba a tecnologia dele. Agora a Marinha já... O Brasil já domina esse radar. Então se o Brasil botar um OTH no nosso litoral... Ele vai o oceano todo. Tudo que a gente quer do oceano. Muito além. Aí o Brasil vai botar quantos OTH no litoral? 10, 20? Não sei. Sei que ele já existe. Já existe. Funciona e tá todo mundo querendo comprar esse radar. E é de cara o moleque, hein? Bota aí, camarada. O radar OTH. Vai aparecer lá no Albardão, onde a gente fez a missão lá. Vai aparecer lá. O camarada dele vem com um parque de antena aqui gigantesco. Ele varre o oceano. Porque a vantagem dele... Você tá aqui no litoral. O oceano com 22... Com 12 milhas. Entra na primeira curva. Cada 12 milho o oceano faz a curva. Tu já começa a perder sinal. O avião tem que tá alto. O que é que os aviões fazem pra atacar? Ele vem sempre a 100 metros da superfície. Porque tá sempre abaixo de 12 milhas. O horizonte teu tá sempre abaixo de 12 milhas. Então o cara não te pega. O que é que o OTH faz? Olha só essa onda aí, meu irmão. O OTH joga a onda pra cima e joga pra baixo. E tu não se esconde, pô. Porque ele vem de cima pra baixo, entendeu? Porque ele é a onda de rádio. Ele joga, bate na ionosfera e volta. E a resposta do radar volta também. Sabe o que mais funciona o radar, né? É eco. Ele é igual o mocega. É eco batimento. Ele bate e pega o sinal de retorno. Ele, pô, eu gastei 3 segundos pra lá, 3 pra cá. Pô, tem um alvo andando aqui. Ele vai acompanhando. Ele vai mexendo o radar aqui. O bicho vai vindo na cor, ele vai puxando aqui, ó. Chegou aqui, já entra outro tipo de radar. E os caras já partiram pra cima, pô. Tu acha que os caras tão felizes que o Brasil fez isso? Tão não, meu irmão. O cara não gostou, não. O nego, caraca, como é que eu vou entrar nessa porra agora? O Brasil vai rolando o oceano Atlântico todo. Bota aqui 25 graus, 1.500 quilômetros pra lá. 25 graus, 1.500 quilômetros pra cá. Pô, poucos fecham o oceano todo. Ele tem um bom sistema de caça, um bom sistema de misto. Aí, ó. Esse aí é o farol de albadão. Vê se tu acha o radar aí. Eles testaram aí. Isso é lá na fronteira com o Uruguai já, cara. Isso é lá no Chuíça aí. A pior missão que eu fiz na minha marinha, deu embora, foi aí, em 2010. Foi a maior missão que eu fiz também, foi aí. 25 ADP desembarcando. Foi a maior... Eu nunca vi ninguém fazer isso, cara. A gente foi num navio gigantesco da marinha e... Tem não com o OTH? Só botar radar OTH, cara. Só tem essas imagens. Não, ele tá... Porque o teste foi feito ali. Por isso que eu digo, vai aparecer o farol de albadão, que ele foi testado lá. A marinha testou junto com todos os cientistas lá, todo mundo, e passou. Resumindo, esse radar aí, ele vai o oceano todo. Aquelas 22 milhas da força, eram os 22 milhões de quilômetros. Esse radar vai dar a solução. Entendeu? A FAB não vê. A FAB não vai ver. O radar deve ficar com a FAB também. Mas aí o radar vai ver, a FAB levanta a voa e vai lá. Entendeu? Antes não dava. Agora conhece por isso que foi feito esse radar. Como é que comunica? Eles se falam, pô. O sistema do controle do espaço aéreo é tudo junto. Sim. É o SISW, o Sistema de Defesa do Espaço Aéreo. Entendeu? É o mais antigo da Força Aérea, e todas as outras forças estão debaixo dele, porque é um sistema conjunto. E tem que falar com a Força Aérea, que tem o poder de reação, né? Entendeu? Esse radar identifica, é em Brasília, aí a Nápoles sobe. Os caras, onde estiver mais perto, vai lá, pô. Não dá para se esconder. Eu acho que esse bonitão aí da Alemanha foi descoberto por ele, que ele estava varrendo. Ele estava no Rio Grande do Sul, fazendo o teste. E a Alemanha chegou na hora errada. Ele estava ligado. Ele disse, que porra é isso aqui? Ninguém foi ligar para ele. Tem uma fragata a 400 quilômetros do litoral. Não tem como o cara falar. Navio de pesquisa. Ninguém vê, pô. É impossível. Quase, não, quase mil e poucos quilômetros já. Quase mil. Entendeu o que eu estou te falando? Ele foi plotado. Eu acho que foi o OTH, porque estava no teste dele. Eu falei, que porra é isso aqui? A Marinha foi lá. Ele fez para correr.